Eu disse aqui que a Ponte está envolvida aí com duas decisões, né, enfrenta a equipe do Atlético Goianiense amanhã, atenção pro horário é sete e meia da noite, sete e meia da noite e depois no domingo quatro da tarde enfrenta a equipe do Corinthians, é pedreira barra pesada, mas ao mesmo tempo está montando o elenco que vai disputar o campeonato brasileiro. Vamos à apresentação de dois jogadores. Experiência nova, acho que toda essa rodagem que eu tive no passado ela pode me ajudar e andei conversando com amigos, com o Marcos também, a respeito da grandeza da Ponte Preta, da importância da Ponte Preta e eu quero me engajar nesse projeto de fazer uma história dentro do clube, sei que vai ser difícil, mas é isso aí, trabalhar, felizmente não posso jogar na Copa do Brasil nem no Paulista, então tenho que me colocar nas minhas melhores condições físicas o quanto antes pra ir sim no brasileiro e entrar 100%. Falta de oportunidade né, já vinha só treinando, treinando e eu vinha conversando já com a Ponte Preta já há algum tempo, só com o Atlético não queria me liberar, aí a gente sentou e conversou, a gente entrou num acordo e fez com que eu vince pra Ponte Preta. No começo do ano eu tava jogando a Série A2 do Paulista, tive oportunidades pra ir pro Paulistão, mas aí o Palmeiras acabou não me liberando e essa oportunidade de jogar a Série A do Brasileiro é muito boa pra aparecer, é uma vitrine muito importante pra mim. Vimos ali pela ordem, o primeiro foi o Gustavo, o segundo foi o Nadson e o terceiro, o segundo o Nicão, o terceiro o Nadson, portanto repetindo né, pela ordem Gustavo, o segundo o Nicão e o terceiro o Nadson. O Nadson. Inclusive só o Nadson vai ficar à disposição do técnico Gilson Kleina pro jogo de amanhã na Copa do Brasil, deve levar ele pro banco, o Nicão ainda não tá 100% fisicamente e o Gustavo não pode jogar porque já atuou na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. E o time tá praticamente definido, com três novidades, na zaga o Ferron retornando, na ala esquerda o Wendel e no meio campo o Caio, a Ponte deve entrar em campo, time que treinou hoje pela manhã, trabalho coletivo no Majestoso com o Bruno no gol, o Guilherme na ala direita, o Ferron e também o William Magrão sendo improvisado na zaga porque o Diego Sacomã segue vetado pelo departamento médico. Na ala esquerda o Wendel, no meio campo os dois volantes, o João Paulo e o Gerson, na armação das jogadas Caio e Renato Cajá e no ataque o Henrico ao lado do Roger. O Gilson Kleina levantou a possibilidade de colocar o Somália no lugar do Henrico, mas eu acho que vai mesmo o Henrico. E tem promoção de ingressos também pro jogo de amanhã, Batista, vinte reais pro torcedor com a camisa da Ponte, vinte reais e o torcedor camisa dez poderá levar um acompanhante gratuitamente no jogo de amanhã, sete e meia da noite no Majestoso Ponte Atlético Goianiense. Nós estamos vendo imagens do primeiro jogo realizado lá no estádio Serra Dourada em Goiânia, a Ponte perdeu esse jogo lá pelo placar de 2x1 e se vencer aqui por 1x0, a Ponte estará classificada por causa do gol que foi marcado fora de casa, esse gol foi muito importante e a Ponte vencendo por 1x0 estará classificada. E aí Edu, eu falava agora há pouco da defesa, né, o grande problema da Ponte é não tomar gols, fazer até que ela faz, porque tem um dos melhores ataques, né? É, a Ponte no ataque vai bem, aliás esse ano a Ponte marcou 40 gols, mas a defesa, meu Deus do céu, o Diego Sacomã joga amanhã, já não joga domingo contra o Corinthians? Não joga amanhã. Não joga amanhã? Tá vetado. Mais um problema, meu Deus do céu. Ah, e por falar nisso, viu Batista, domingo, Ponte e Corinthians, a pergunta que fica no ar. Será que de novo eles vão passar o gol do Basílio? Meu Deus do céu, domingo, Ponte e Corinthians não valia nada, o Corinthians de titular só o zagueiro Chicão, os dois classificados, o Santos fazendo centenário, mas os caras arrumaram um jeito de mostrar o gol do Basílio. Aí termina o jogo, de novo ficam sabendo que Ponte pega o Corinthians, Corinthians pega a Ponte. E de novo vai mostrar o gol do Basílio, Batista, não é possível. É, mas pode ter certeza de que vai acontecer isso. Porque foi uma decisão impressionante. Aliás, em 79 a Ponte voltou a decidir o Campeonato Paulista contra o Corinthians, mas a impressão que dá é que esse jogo não existiu. Porque sempre que tem Corinthians e Ponte Preta, todo mundo fala da decisão de 77. É que o Corinthians fazia 23 anos que estava na fila, que não ganhava um título, e o título Campeonato Paulista de 77... É, tem dia que de noite é assim mesmo. Teve a importância de um título mundial para o Corinthians. Mas pode ser até campeão de Libertadores, ô Corinthians, vai passar o gol do Basílio. O Corinthians é campeão do mundo, vai passar o gol do Basílio. O Basílio vive disso, só do gol de 77, ele vive disso. Todo dia ele exibe algum filme, já fez livro, documentário, o gol que o homem fez em 77, não tem jeito. Tá errado o Basílio? Não, não tá errado. Mas vai fazer o quê? Mas, pô, disfarça um pouquinho, Ponte de Corinthians, a mídia tem que escolher outra coisa. Aliás, não tem culpa, é a mídia que escolhe o tardogordo do Basílio. É verdade, é a mídia, né, a mídia que dá essa importância aí, fica todo mundo procurando o Basílio. Olha, tá conosco aqui Alexandre Black, você tem acompanhado, Alexandre, a vida aí da Ponte, né, você que foi formado pela Ponte, mas tem acompanhado o que a Ponte tem feito aí ao longo desse tempo que você teve ausente, né, desde 2008? Ah, eu procuro acompanhar sempre, né, procuro acompanhar os times de Campinas, né, que a gente sempre torce aqui para que sempre fique lá em cima, né, e eu espero que continue, que o Guarani suba também, que a Ponte mantém, né, para que isso aí só tenha melhoria a Campinas, né, que a gente é um povo que merece ter o melhor futebol e ainda o melhor campeonato que é o brasileiro, né, então a gente sempre está acompanhando quando dá. E olha o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já já aqui na tela da Ponte. Tchau!